Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os favoritos do mês e como todos os meses vamos falar sobre os meus favoritos do mês e este mês vamos falar sobre os de outubro são poucas coisas, não são coisas ótimas na verdade eu acho que não tenho nada novo a não ser a menção honrosa do fim, normalmente agora temos tido, na verdade eu acho que só foi o mês passado temos tido uma menção extra tipo um favorito diferente e eu este mês tenho aqui um diferente que vos quer mostrar mas em termos de beleza temos pouquinha coisa mas coisas maravilhosas que eu andei viciada em outubro portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, tenho um creme que na verdade é de uma das minhas melhores amigas mas ela emprestou-me, porque eu estou sempre a falar da barba de caracol da Cosrx, aquela essência a Snail Mucine Power Essence esta aqui, eu por acaso teria de buscar a casa bem preguiçido aguda, eu estou sempre a falar desta essência e ela já tem o creme da mesma portanto da mesma linha, o Snail Mucine aquilo é tipo all in one cream, é assim uma coisa e ela está sempre a dizer que tipo aquilo não acaba e aquilo é ótimo, e aquilo é ótimo e então basicamente ela tipo forçou-me eu queria experimentar obviamente ela forçou-me tipo a ficar com o creme dela durante uma semana ainda assim, eu vou ter de comprar aquilo tipo agora eu não vou comprar porque eu literalmente tenho 50 mil cremes para abrir, terminar e acabar, whatever de estar mas eu quero dar esta dimensão porque este creme oh my god é só de pensar no quão dejuice a minha pele ficou durante aquela semana com aquele creme, não é que eu não consiga esse efeito com outros produtos, mas é que aquilo era tipo um único produto que deixava a minha pele super dejuice, preenchida, plump luminosa, eu juro-vos que eu achei tipo o creme amazing e isto foi mesmo no início de outubro, eu desde então não me esqueci do creme, eu lembro-me dele imensas vezes portanto eu vou acabar por comprar este creme e quero muito recomendar-vos foi só uma semana durante um mês mas tipo deixou um impacto gigante em mim de eu estar a falar dele agora uma textura tipo parece uma enhanha quando eu vos digo que parece uma enhanha é tipo se eu vou a bater a gargola é transparente e já parece aquele gel enhanhoso que faz assim e faz fios o creme ainda é pior tipo o creme é branco e vocês metem tipo o dedo assim e literalmente vem tipo o fio atrás tipo parece pega monstros, literalmente só que depois quando vocês começam a espalhar na pele tipo a pele como aquilo que é maluco é que ele parece espesso e tipo nhanhento peganhento e eu achei que a minha pele oleosa by the way para quem não sabe a minha pele é mista a oleosa eu achei que a minha pele oleosa não ia gostar daquilo ia ser too much pá, amazing eu usei dia usei de noite acho que aquilo para debaixo da maquilhagem é perfeito eu até estava a pensar a comprar aquilo também para ter no meu kit mas depois acho que vou estar sempre a tirá-lo porque eu durei tipo amazing nhanhoso mas a pele assim que metem começam a espalhar tipo a pele como aquilo faz tipo assim é tipo amazing 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 a pele fica preenchida plump mas sem deixar tipo rastro ao toque pá, acho fantástico para todos os tipos de pele desde pele mista, oleosa a pele seca vai tipo a mar e com os orex não é uma marca muito muito cara principalmente se mandarem tipo dos style vanas e as styles da vida e eu sei que a minha amiga tem para aí há um ano o creme e não vai a mãe é tipo é porque é tão concentrado que vocês não precisam de muito vocês tipo fazem assim e tipo aquele pedacinho e depois eles esticam imenso tipo não sei se é para você pegar monstro meio elástico I don't know tipo é incrível ok, só tenho um produto de skin care por falar convosco agora temos tudo produtos de maquilhagem não sei se me seguem no instagram se não me seguem por acaso não sei eu acho que também puse uns shorts aqui no youtube mas eu falei lá desta base aqui nos shorts ou no instagram nos reels esta base nova da Luda Beauty que eu pá vi imensa gente falar tanto da base como do primer na verdade a ideia era ser os 3 passos eu por acaso não tenho pó embora o pó o easy bake é fantástico e já tenho na minha wish list há que séculos mas o primer novo easy blur o todo preto que eu vou por aqui e a base nova estavam-me a deixar muito curiosa porque supostamente é uma base que dá aquele efeito airbrush flawless perfeito sem poros tipo filtro na pele sabem e então fui a correr foi tipo passado para aí uma semana dela ter sido fui a correr para a Sephora comprar ainda por cima isto aqui quando eu tenho o meu código na Sephora ativo vocês têm que ficar atentos ao meu instagram porque sempre que eu tenho um código com a Sephora normalmente é de 25% funciona aí o da Beauty e funcionou nesta base eu aproveitei com o meu próprio código para comprar testar com e sem o primer o primer é maravilhoso e acho que em termos de os dois juntos ou separados o primer efetivamente potencializa o efeito blur desta base mas ela sozinha também é incrível eu tenho andado viciada o mês inteiro estou sempre a usá-la é a que eu tenho hoje já tenho há muitas muitas horas são neste momento 10 da noite e eu pus esta base às 9 e tal da manhã quase 10 pá, mas é fantástica tem aquele efeito blur maravilhoso perfeito a cobertura é muito, muito boa muito fininha e a sensação é tipo pele perfeita filtro sem imperfeições alisa o grão da pele é absolutamente maravilhosa tem ingredientes também que eu adoro tipo niacinamida que ajuda a controlar a luzidade e é ótimo para pelos mistas oleais e tem sido sem dúvida um favorito que eu recomendo vivamente depois tenho que falar também de uma máscara de pestanas que eu não sei se se eu tomei em outubro ou ainda em setembro fim de setembro foi logo no início de outubro a máscara de pestanas da Charlotte Tilbury eu utilizei-a num vídeo de primeiras impressões aqui do canal eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês verem e experimentei um monte de primeiros produtos primeiros produtos não, produtos pela primeira vez e esta máscara estava lá eu vou dar os produtos da Charlotte Tilbury como vocês sabem já falei delas várias vezes aliás tenho vários vídeos com produtos de Charlotte Tilbury desde o último que fiz a semana passada que vem parar aqui também como um que oferece Charlotte Tilbury que eu fiz há quase 2 anos é uma marca que eu gosto muito e especificamente eu estava muito curiosa com a máscara de pestanas não porque tipo porque Charlotte Tilbury tem tipo as melhores máscaras de pestanas no mercado não a última pílula do toque é muito fixe mas as anteriores não são espetaculares no entanto esta Exagger Eyes Mascara prometia um volume super intenso que é logo tipo keyword para mim há chaves palavras chaves nas máscaras de pestanas curvatura alongamento e volume eu vejo volume e fico logo tipo eu quero volume foi logo a primeira coisa e depois o que me vendeu completamente que é a máscara de pestanas tendo em consideração que obviamente é uma máscara de pestanas bastante cara como toda a marca foi o facto de ela ser smudge proof waterproof e flake proof portanto não fazia gruminhos não caia em floquinhos não borrava com a luzidade nem com a umidade à prova de água também ótimo a pessoas com páperas oleosas que sou eu e tenho sempre imensos problemas com máscaras pestanas não durarem em mim borrarem transferirem tudo e mais alguma coisa então todas estas promessas claro que são tipo 50 mil promessas como sempre Charlotte promete mil coisas eu queria ver se tipo ela entregava o que ela prometia e efetivamente entregou gostei muito devo dizer na primeira e na segunda utilização deixou cair uns floquinhos mas eu senti que conforme fui utilizando a máscara de pestanas que isso deixou de acontecer em termos de transferência zero borrar zero transferir com a minha oleosidade zero waterproof super ok fui treinar com ela entretanto disse que ia gravar isso desculpem não gravei tenho que fazer esse vídeo sem dúvida para vocês mas eu fui treinar com ela para a ginásio super suada também não borrou lá está teve só aqueles primeiros floquinhos nas primeiras utilizações e depois super ok tenho um resultado imenso inicialmente adorava o packaging tipo super luxuoso de vidro pesado agora tendo em consideração que eu parto tudo e deixo cair tudo ao chão e ainda agora tipo há um segundo atrás deixo aqui ir um batom ao chão por momentos pensei foi a máscara e a máscara partiu e foi agora portanto agora já estou um bocado naquela do tipo love-hate relationship com o packaging no entanto a máscara em si é fantástica recomendo vivamente dá uma pestana volumosa a fórmula é um bocadinho mais seca mais papa não tão líquida que eu prefiro mil vezes porque eu sinto que consigo construir melhor a pestana e fazer tipo várias camadas e na verdade é tipo favorito e depois tenho três produtos de lábios que quero falar antes de passarmos para o extra digamos assim de favoritos então duas combinações que eu tenho estado a utilizar muito durante o mês que passou este foi o que eu achou é um batom que eu ando viciada não sei há quanto tempo é que eu tenho se tenho há um ano não decidirá muito mais do que um ano apareceu em 50 mil shorts barra reels desta vida amo fundamenta eu acho que o ano passado já o tinha nesta altura do ano mas este batom tem pouco mais do que um ano e eu já o utilizei tanto 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 este é o Rouge Alurex Trat e é tipo a cor de outono perfeita vocês não vão perceber há várias cores de outono ótimas esta é tipo a cor de outono perfeita brilhante este é o Rouge Alurex Trat no tom oh meu Deus sei o que eu acham e tipo estes de batons by the way eu acho que nunca vos disse são recarregáveis vocês podem comprar só a recarga só que as recargas não funcionam sem sem a case portanto tem que ter pelo menos um que tenha a case completa e depois podem ir comprando tipo só as recargas com só estes tubinhos acho que é genial anyways falando disto este é o 862 Bruno Affirmé é absolutamente maravilhoso como vos disse o meu deve ter tipo um ano um ano e pouco e é a cor de outono perfeita o meu já está tão 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 usado vamos lá ter em consideração que o batom já só tem isto já não vai mais acima do que isto era isto gigantesco portanto tem bem menos de metade e é um batom que tem tipo um ano eu tenho batons com mil mais anos que tipo não estão minimamente desta forma isto para mim é vicente principalmente nesta altura do ano como já vos mostrei antes é tipo uma cor tijolo tijolo queimado tipo rosado tem rosa tem tijolo tem castanho tem vermelho tem um pouco de tudo é tipo a cor mais perfeita de sempre eu tenho realizado non-stop não é o que eu estou a utilizar hoje mas porque queria variar porque eu acho que utilizei isto nos favoritos de setembro falei dele nos favoritos de setembro e usei para ir em 2 ou 3 rills barra shorts deste mês então agora para fazer este vídeo pensei vou variar a minha outra variação do mês porque eu depois sou aquela pessoa tipo bué dábios tenho 50 batons mas durante um mês uso tipo 3 ou 4 e depois no mês 5 mudo outra vez e passo a vida nisto este adoro imenso pigmento super brilhante fórmula é super cremosa hidratante e a cor é perfeita e depois a outra combinação que é a que eu estou a utilizar hoje que curiosamente eu falo muito de uma combinação da Charlotte Tilbury que é a minha favorita e continua a ser que é o lápis de lábio os lip cheat no caso é o Hot Gossip o tom Hot Gossip e o batom JK Magic essa é a minha mistura tipo de minutos favorita no entanto eu tenho andado também muito viciada nesta que é engraçado porque eu costumo ser muito mais tipo de nudes beija castanhados do que provavelmente de baby pinks mas eu ando numa fase de baby pinks e eu acho que tem a ver com este gloss em si o lápis é maravilhoso tipo é o iconic pillow talk óbvio mas este gloss pillow talk este é o gloss mas não são os novos eu tenho que experimentar os novos este é os glosses clássicos e este é no tom pillow talk também não sei o nome destes glosses mas são tipo os primeiros glosses que eles têm tenho utilizado constantemente este duo também porque é fácil imagina delinei os lábios com o pillow talk o lápis que é um baby pink perfeito e depois passo tipo o gloss por cima e pá este eu acho que é o gloss eu até o gloss sozinho utilizava na boa porque é tipo baby pink mas tem um brilho bonito estes dois eu não tenho que bater um pillow talk por acaso tipo está na minha wish list há milênios mas o gloss eu tenho vem no calendário de advento da Charlotte que eu comprei o ano passado ou foi há 10 anos eu já não me lembro anyways se vocês by the way quiserem comprar o calendário de advento da Charlotte Silver podem utilizar no site oficial podem utilizar o meu código de desconto eu vou deixar aqui dá-vos 15% de desconto se for a vossa primeira compra no site se não for usei outro e-mail é um bom desconto tendo em consideração tudo o que vem dentro do calendário anyways este gloss veio no calendário de há um ou dois anos que eu comprei e eu raramente o utilizava e agora decidi por os dois juntos e pensei vá vou complementar o pillow talk o lápis com outra coisa qualquer e de repente é tipo vício da minha vida ok e como vos disse temos sempre um extra agora ou pelo menos até se vocês fartarem até vocês fartarem até eu me fartar vamos ter um extra e o extra deste mês é algo que eu quero muito falar-vos uma querida seguidora minha que é a Sofia mandou-me mensagem porque viu num vídeo aliás em provavelmente vários vídeos eu a dizer o quanto eu amo figos a minha fruta favorita as minhas frutas favoritas são melancia e figos e obviamente sendo que a época dos figos é tipo agosto, setembro claro eu andei a falar de figos fosse tipo publicar fotos de figos a comer figos ou falar de perfumes de figos eu já não sei o que é que foi especificamente que ela viu a querida Sofia mandou-me mensagem a dizer Rita eu faço doces tipo caseiros é uma cena que eu faço aqui com a minha família tipo com os frutas do quintal da minha mãe posso-te mandar um doce de figo e eu disse podes agradeço-te muito mas quero-te comprar qualquer coisa e então comprei uma compota de abóbora e ela mandou-me a compota de figo e mandou-me outras pequeninas para experimentar tipo super generosa Sofia muito obrigada tipo eu adoro compotas mesmo para pôr tipo na torrada no croissant nas parquecas no que vocês quiserem eu adoro compotas eu sei que não é para toda a gente mas eu amo uma boa compota de doce creme whatever é assim eu devo-vos dizer sem dúvida que o melhor isto está aqui há duas semanas para ir em casa portanto só para vocês verem o quanto eu já mandei isto abaixo ok eu sou a única pessoa a comer isto sou a única pessoa a comer isto basicamente obviamente que eu já dei tipo à malta de família a experimentar mas quem tem que comer isto recorrentemente todos os dias sou eu o de figo eu devo-vos dizer por ao ano a Sofia vai ter que me guardar pelo menos 2 ou 3 frascos eu vou-vos deixar a página da Sofia obviamente ela faz estes doces de uma maneira tipo é meio hobby estoque mais limitado mas devo-vos dizer quando apanharem o de figo para o ano porque o de figo é especificamente sazonal os outros não eu acho que os outros ela tem sempre mas mandem-lhe mensagem o instagram é da cozinha da Sofia mas eu vou deixar aqui o handle e vou deixar em baixo na caixa de descrição este de Sofia para o ano se tivés ver o vídeo eu vou precisar pelo menos de 2 ou 3 destes o doce de figo é divinal mas eu lá está sou muito amante de figos então para mim é tipo era incontornável começar com este já não tenho quase nada estão a ver é absolutamente maravilhoso nem vos consigo explicar com o amazing isté é tipo não sei é um abraço para o meu paladar outro que eu já só abri agora este abri nos últimos dias por isso é que não está tão tipo mandado abaixo este eu espero que a Sofia tenha permanentemente porque esta compota de abóbora com vinho do Porto eu não dava nada para ela eu estava naquela de tipo eu estou mais habituada às compotas de abóbora com noja ou com amêndoa mas esta de vinho do Porto eu decidi experimentar e pensei pá não sei se é bem a minha cena oh meu Deus tipo é amazing quando eu vos digo que é amazing eu nem vos consigo explicar eu não gosto de vinho sequer não me diz nada compota de abóbora com vinho do Porto é tipo a minha vida neste momento amo 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 portanto esta aqui se gostam de compotas de abóbora mesmo que não gostem de misturas estranhas confiem só em mim absolutamente maravilhosa tem que misturar um bocadinho ok que isto faz um bocado de separação dependendo obviamente das compotas eu não vos consigo mostrar muito bem mas pronto tem que se fazer uma misturazinha uma cena louca também estou a adorar este creme de batata doce com amêndoa também outra coisa que eu acho que não ia gostar tipo creme de batata doce com amêndoa uma mistura estranha Sofia desculpa pareceu-me estranho nota-se o quão estranho é não é? literalmente já não tem quase nada amazing eu não sei é tudo amazing estes dois ainda não os abri porque não quero ter 50 frascos abertos ao mesmo tempo porque depois acho que posso correr o risco de estragar e eu não posso estragar uma coisa destas também tenho aqui creme de pera e cacau para experimentar também deve ser ótimo e o doce de pera ao Porto portanto deve ser estilo o da abóbora mas de pera que também deve ser tipo amazing e há querida uma menção à Rosa a nossa Sofia que tem doces maravilhosos falem com ela no Instagram mandem-lhe mensagem para saber quais são os doces que ela tem porque ela vai fazendo pelo que eu percebi em dias específicos da semana e fica com o stock para durante a semana portanto mandem-lhe mensagem falem com ela vejam quais é que são os que ela tem e ela manda-vos para casa ou para um ponto CTT muito obrigada Sofia por me teres enviado não só o de Figo mas como os outros para experimentar o da abóbora é tipo amazing e pá amazing, amazing, amazing se quiserem com potas caseiras maravilhosas dê-me uma esprezada lá na página da Sofia e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre quero saber pelo menos um dos vossos favoritos do mês de outubro qualquer um seja o que for em novembro falamos sobre coisas da casa porque eu acho que vou ter muitos favoritos de casa em novembro mas para já estes dois favoritos de outubro não se esqueçam de deixar pelo menos um vosso em baixo nos comentários espero muito que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo